Os anos se passaram enquanto eu dormia Ninguém eu queria, né? Ninguém eu esquecia Será que eu falei que ninguém ouvia? Será que eu escutei que ninguém esquecia? Eu não vou me adaptar Eu não vou me adaptar Eu não tenho mais a cara que eu tinha No espelho essa cara que eu tinha Eu não tenho mais a cara que eu tinha Eu não tenho mais a cara que eu tinha Eu não tenho mais a cara que eu tinha Eu não tenho mais a cara que eu tinha Eu não tenho mais a cara que eu tinha Eu não tenho mais a cara que eu tinha Eu não tenho mais a cara que eu tinha Eu não tenho mais a cara que eu tinha Eu não tenho mais a cara que eu tinha Eu não tenho mais a cara que eu tinha Eu não tenho mais a cara que eu tinha Eu não tenho mais a cara que eu tinha Eu não tenho mais a cara que eu tinha Eu não tenho mais a cara que eu tinha Se inscreva no canal. E agora vou deixar pra vocês. Se inscreva no canal. E agora vou deixar pra vocês. Se inscreva no canal. E agora vou deixar pra vocês. 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 E agora...